Mães, a parada é o seguinte, já faz um tempinho que eu tô tendo um grande problema E bom, talvez você compartilhe desse mesmo problema que eu Desde quando eu comecei, quando eu comecei não né, mas assim, lá do comecinho Quando ainda estávamos em Demon Slayer, eu fiz um time Esse time é este time aqui, que é o meu time da sorte composto por Zenitsu Teve muita gente que me perguntou, mas por que ele fez um time só de Zenitsu? Bom, basicamente eu escolhi o Zenitsu, porque na época ele era o mítico mais forte Então eu pensei, pô, enquanto eu roleto, eu também derroto ali o boss e farmo um XPzinho, uma graninha Enfim, então por isso que eu acabei pegando o Zenitsu na época Mas agora, como eu tenho tipo, este time de luck, eu pensei em não mudar né Então vai se manter por ele por um bom tempo Até porque a única coisa que ele importa é a sorte Mas pra ser bem sincero, eu não tô muito feliz com o resultado Bom, se eu desequipar o meu time, eu vou pra 14 de luck E se eu equipar o meu time, eu vou pra 21 de luck Se por exemplo, nos dias em que tem evento de dobro de XP ou eu uso qualquer poção A gente vai ali pra 43 mais ou menos de luck E se tá tendo dobro de XP o evento e eu uso uma poção Eu vou pra 86 de luck Isso é uma, considero tipo, é uma boa quantidade de luck Mas ainda não é o suficiente E bom, isso reflete em basicamente isso daqui Tá vendo? Tipo, mano, eu roletei bastante E eu basicamente ainda não consegui pegar mais cósmic Eu literalmente travei, tipo, eu não estou pegando mais cósmic Não sei se é coisa da minha cabeça, mas eu senti que tá muito mais difícil E isso tá me desmotivando um pouco Não no sentido de parar de jogar o jogo Mas no sentido de que eu não tô conseguindo mais pegar cósmic Então hoje a gente vai resolver esse problema, tá certo? Eu andei farmando bastante Deixa só vir ver o que vai vir de cósmic aqui, né? Vamos ver o que vai vir aqui Vamos lá, meninão, será que vai vir outro gom? Cara, só tá vindo gom? Não vou reclamar, né? Poderia vir godly Mas não vem, não vem, não vem, né? Não vem Bom, então basicamente qual que é a true? Eu farmei pra caramba, tá? Se eu for mostrar pra vocês aqui, ó Eu tô com 10 mil medalhas, né? Em Demon Slayer, que é tipo a maior quantidade de medalhas que a gente pode ter Tipo, não tem como passar disso Então, mano, hoje a ideia é roletar, tá? Só que eu não quero, tipo, simplesmente pegar Porque, cara, eu não sei o que aconteceu nesse meio do caminho Que quando eu gravei esse vídeo, talvez eu tava com muito sono Mas, por exemplo, aqui, ó Eu peguei Lucky 2, ó Tipo, Lucky 2 Tem muito personagem que tá com Lucky 2 E agora a gente consegue pegar duas passivas iguais Só que, tipo assim, eu não vou me contentar, por exemplo Em pegar, tipo, Lucky Eu quero Leprechal Então eu vou simplesmente deixar roletando Até pegar Leprechal em todos Então se agora a gente tá com 21.8 de Lucky Eu quero ver quando a gente tiver, quando a gente terminar de roletar Então vamos começar a roletar aqui Torcer pra pegar Leprechal em todos, né? Não sei se isso aqui vai ser a quantidade suficiente Mas, assim, a gente trabalhou pra isso Ainda bem que Ali o Mítico é 6 medalhas pra gente poder roletar E a gente vai indo, mano Eu vou torcer Vamos ver quantos... Ó, hoje atualmente Só pra vocês terem uma base Vamos ver quantos Leprechal a gente tem Vamos aí, pronto Quantos Leprechal a gente tem Só pra ter uma base, ó A gente tem 1, 2, 3 3 Leprech... Meu Deus, é bem pouquinho Bom, enfim Vamos contar, né Que os deuses do Anime Champions Estejam com a gente E que a gente, de fato Consiga pegar Leprechal Na maioria E olha só Pra ser sincero Eu tô com uma dúvida Sobre uma coisa Porque é o seguinte Eu gastei todas as minhas medalhas aqui, né Como vocês estão vendo De Demon Slayer Eu tenho apenas 4 E basicamente eu gastei 10 mil, né, mano E cara, como tá demorado pra roletar E foi aí que eu lembrei Que tem aqui a nova... A nova Game Pass, né Só que, tipo, eu tenho duas opções Ou eu espero alguns dias Que eu vou ter Robux Aí eu venho e compro ela por 399 Ou eu compro por Gema, né Que tem como pegar os diamantes aqui e tal Só que eu queria muito pegar a montaria Tipo, que é paga aqui Ah, João, mas por que você quer pegar a montaria? Porque eu quero pegar a montaria Só que aí ela custa 30 mil Enfim, não sei ainda exatamente o que eu vou fazer Tem algum tempo Tipo, alguns dias Pra poder pensar sobre isso, né Mas, enfim Eu roletei, tá Roletei por bastante tempo, né Acho que ficou aí mais ou menos Umas 3 horas roletando E vocês já estão vendo o resultado, né Basicamente, meu time que tava de 21.8 Foi pra 23.8 Ou seja, subiu o dobro, né O dobro não, né Subiu 2 pontos de sorte Se eu, tipo, for fazer um cálculo matemático rápido Aonde... E com uma poção Ou com evento de luck Eu teria 47,6 de sorte, tá Aí, com o evento de luck Mais a poção Que daí, tipo, é o combo máximo que daria A gente teria 95.2 de luck, né, mano Ainda não chega no 100 Eu queria muito conseguir chegar no 100 Bom, não sei se a gente conseguiria chegar nessa marca Até porque tem uma coisa que pode ajudar a gente a chegar nessa marca, né Aqui, se a gente dar uma pesquisada A gente vê os... Uma pesquisada, não Se a gente clica aqui nos upgrades Mostra pra gente o que a gente tem mais ou menos, né E, tipo, o que é engraçado é que, por exemplo O radios, ele tá, tipo, no V, né Que no V significa 5 em números romanos, né E tem coisas que passaram do V Tipo, o luck é uma coisa que já passou E esse luck aqui é diferente de todos os outros Por quê? Porque ele é o primeiro que vai dar mais 75%, né Se for seguir a minha lógica Tipo, se for dar mais 75% do que eu tenho Então, tipo assim, seria isso daqui Então daria 75% de 14 Que seria um pouco mais... Seria metade... Tipo, seria mais ou menos aqui, ó 14,7 Metade de 7,3,5 Seria mais ou menos 10,5 Eu acho que é isso, né Deixa eu só fazer a conta aqui Pra não falar abobragem, né É, 10,5 Aí, basicamente, de 14 A gente iria pra 10,5 Aí seria coisa demais, né, mano Aí seria muita coisa Até porque, por exemplo O Leprechal As coisas que a gente tem É... Os negócios aqui de sorte Eles são... Porcentagem, né Tipo, não é um valor fixo Então, se eu não me engano O Leprechal Ele tem uma porcentagem lá dele De dar o... Que ele multiplica a nossa sorte Então, eu vou até pesquisar aqui agora Porque daí, tipo, a gente consegue ver Mais ou menos quanto que é Eu não lembro exatamente quanto que é O Leprechal, né Ó, mas pelo que eu tô vendo aqui Ele multiplica por 1,4 É isso? Lucky 1,2X É multiplicado Então, tipo Quanto mais sorte a gente tem Dessa nossa sorte básica Mais sorte a gente vai ter, entendeu E só que pra eu chegar nisso Preciso jogar aí mais 40... Não, 40 não 57 horas, né Mais ou menos E daí eu vou conseguir Provavelmente isso aqui vai aumentando Conforme o tempo vai passando Mas aí a gente precisa chegar nessa... Nesse... Jogar mais aí 57 horas Então, tipo assim Só daqui Se eu deixar todo esse tempo, né Só daqui mais ou menos Três dias e meio Que a gente consegue chegar aí Nessa... Nessa meta, né Mas enfim São coisas ali, né Mas assim Já ajudou muito Só que, tipo assim Eu ainda tô na dúvida Se dá pra pegar ou não Double Leprechal Porque é o seguinte Todos os... Os personagens que eu tinha Que não tinha Leprechal Eu peguei Então, por exemplo Tinha uns que tinha Lucky 3 e Lucky 2 Porque antigamente Você não podia ter duas Kirks Repetidas Então aí eu peguei Leprechal E fui pegando Então cada um tá com Leprechal Ou seja Eu tenho sete Leprechal E sete Lucky 3 Só que eu tentei pegar Leprechal repetido Por exemplo Eu acho que foi nesse daqui Que eu tava tentando pegar E eu gastei três mil medalhas E não foi Eu lembro que a primeira vez Que eu peguei o Leprechal Ali demorou um pouquinho Eu tava mais ou menos Com sete mil e quinhentas medalhas Aí veio o primeiro E os outros vieram rápido Agora eu só preciso Ter essa certeza Se ainda tá dando Pra pegar passiva repetida Na verdade Isso aqui é fácil De resolver, né Deixa eu ver Se eu tenho alguma coisa Ó, eu tenho em Hero Mas Hero eu não tenho Nenhum personagem Ah, mas eu tenho que dar Ascension Ah, mano Aí eu já lembrei Que agora tipo Não é fácil de resolver Porque tipo Pera Ah não, é Não tem como resolver Isso aqui rapidinho não Porque daí tipo Eu ia pegar um personagem meu aqui Ia ficar roletando Até tipo pegar força 1 Duas vezes, né Mas assim Eu ainda não sei Se tipo tiraram Porque aparentemente Você conseguir pegar Duas habilidades Era tipo de bug E o único que eu consegui Na vida Pegar duas habilidades Repetidas De pegar a mesma Foi aqui com o nosso Takeshi Onde eu peguei duas habilidades Ali com ele Foi a única vez Antes ou depois disso Eu não peguei mais nenhuma Mas enfim, rapaziada É isso Tô com um pouco melhor de sorte Agora por exemplo Se eu usar uma poção de Luck Aqui eu já consigo ali pegar Tipo um 47.6 Que já Pô, mano Já ajuda muito mais E assim Esses detalhezinhos Realmente fazem a diferença Porque Agora com o evento de Luck Se eu subir dois Com o evento de Luck E com a poção Eu já consigo Tipo multiplicar Pra quatro Então tipo assim Pô, ah João Quatro Faz diferença sim Isso quando eu peguei A conta do Nicolas Que não tinha nenhuma Game Pass E fiz Fez a diferença E agora né Dá pra fazer tipo Muito mais coisa Porque quando chegar aqui O Esse Mais 75% de Luck Aí vai fazer a diferença Enfim, rapaziada Eu vou deixar meu time Por enquanto assim Né E eu quero saber de vocês Se ainda está tendo como Eu quero que alguém Garanta Fala nos comentários João É 100% de certeza Que ainda dá pra pegar Duas Kirks Eu formo tudo de novo As medalhas E a gente vai atrás De pegar Double Lapechal E no time full E também tem outra coisa Que eu também daqui a pouco Tenho que começar a prestar atenção É que daqui a pouco A gente libera mais um personagem Falta tipo Tem que chegar no andar 200 Tem que chegar no andar 200 Mas tem gente ó Que tá chegando no 184 189 185 Cara Esse cara que chegou no 189 Ele tem que ser o primeiro do damage Ó Isso aqui Isso aqui pra mim Não faz nenhum sentido Porque como é que o cara Tipo É top 1 no damage E não passa o negócio ali Tipo Isso aí pra mim É esquisito É es... Nossa Eu achei que tinha bugado Enfim Mas a maioria do pessoal Tá chegando no 169 Então se a gente pensar Que a cada update A gente É Consegue subir 10 níveis Né A gente ainda tá faltando Pra chegar no 100 Então a gente É 79 89 99 A gente precisa de 4 updates 4 Então daqui a um mês A gente pega o oitavo personagem E tem mais sorte Enfim É isso mano Se vocês falarem Como eu disse Que dá pra pegar o O A gente fala atrás É isso